Senhor presidente, senhores deputados, companheiros da galeria, companheiros da imprensa, nós da oposição, a gente tem tanto assunto para falar que não dá nem para priorizar, mas é que acontecem as situações que estão acontecendo no nosso estado e é verdadeiro. A gente está cansado de falar da saúde aqui, cansado de falar da saúde e não se toma providência. Porque quando a gente chega aqui e fala que a mamografia, que o tomógrafo, que o não sei o que, está quebrado lá na fundação, é verdade, deputado Moisés, eu não sei se está aqui. E aí a gente fica numa situação complicada, porque chegar aqui todo dia, todo dia, todo dia, todo dia fica chato. Fica chato. E aí quando a gente chama o governo de faz de conta, ainda tem gente que fica se meilindrando, se meilindrando. Mas é um governo de faz de conta, porque nós estamos aqui todos os dias falando sobre esse problema da fundação. Não adianta eu mostrar mais aqui, não adianta mais eu mostrar. Está aqui, olha. Está aqui, mapeamento de cefalograma, indo vaginal, mamografia. Está aqui. Eu mandei a mulher, essas que estavam ontem lá na minha casa, digo, vão lá, falem com o assistente social que está funcionando. O deputado Moisés disse para nós na tribuna que estava funcionando tudo. Vão lá. E hoje de manhã elas estavam lá em casa, dizendo para o deputado, não funciona. A gente social falou que não está funcionando. Eu digo, o que é que eu posso fazer? Aí eu tenho que pagar? Aí quando é para nós fazermos esse assistencialismo, nós somos os maravilhosos deputados. Agora, quando é para malhar um deputado, quando é para malhar um deputado aqui, a casa, aí é uma brincadeira. Mas os órgãos de imprensa deveriam fazer isso. Também detalhar os deputados que trabalham, os deputados que se empenham pelo povo desse Estado, que se entrega na defesa desse Estado. E não é só das coisas materiais desse Estado, não. É no ser humano, é no social, senhor deputado. Porque nós aqui fazemos isso. A maioria dos deputados faz isso. Passa seu tempo todo em perdendo o seu sossego em casa, suas coisas para fazer pessoais, para resolver problemas sociais, que é desse governo. que o problema social que está no nosso Estado é desse governo, de faz de conta. Deputado... Um minuto para concluir, senhor presidente. A mesa concede. É desse governo. E eu estou passando isso, senhores deputados, para todas as pessoas humildes que vão lá em casa. Esse não é o papel de deputado. Esse é o papel de governo. Mas o sistema me faz, me obriga a fazer isso, a ser assistencialista. Quando o deputado Deloitte vem aqui e bota qual é a missão do deputado, ele está coberto de razão. Mas ele vem aqui, no seu discurso muito bonito, falar que todo mundo tem que participar da segurança pública. Todo mundo. Deputado, o primeiro que tem que participar é o Estado que tem que dar condição para que eu possa ajudar. Como o promotor Francisco Maia falou ali, tem que ter condição. Senão, fica no barásco e na mídia do jeito que está. É assim que esse governo faz. E nós não podemos mais se calar. A população do Estado do Ato não pode se calar.